Música Baseadinha, que tá na espera aí junto comigo, tá ligado? Super ansioso aí pro videoclip Música 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 Vai ficar um negócio bom, super diferente, entendeu? Um negócio super diferente E graças a Deus o funk tá conquistando E ultrapassando muitas barreiras, tá ligado? Dois, um Ação Música Música Agora o funk mudou, agora o funk também é música O funk também é arte E também é cultura, entendeu? Música 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 Você vai ser criticado, você vai ser humilhado, mas os humilhados serão exaltados, entendeu? Nunca se esqueça disso, e é isso, pé na tábua, sempre seguir forte, meu funk e manter a razão que eu sou. Daquele jeito, entendeu? O bagulho tá ficando legal, super bacana, logo mais. Clipe novinha vem que tem, me adiciona lá no meu Twitter, tá ligado? MC Londres oficial, pode vir, que vai ter várias novidades lá antes de chegar o clipe. E é isso aí galera, vem que vem, MC Londres tá voltando na atividade pesado, e as novinhas vem que tem, pode pá.